Oi gente, tudo bem com vocês? Começando um vídeo novo por aqui... Começando um vídeo novo por aqui. Um vídeo que muita gente sempre pede, que é um vídeo mostrando toda a criação. Então eu não vou falar muito, só quero lembrar vocês que o vídeo de terça-feira passou dos mil likes. E se esse vídeo aqui também passar dos mil likes, domingo tem vídeo extra aqui no canal, hein? Tá lançado o desafio aí? Então compartilha esse vídeo e pede pra galera deixar um like. Eu vou falar bem... só vou mostrar rapidinho as aves, assim, porque tem muita ave aqui na criação. Se você quer ver alguma ave específica, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo só sobre ela. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like e segue a gente lá no Instagram, que é o robocampeirocoração. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bom, vou começar por esse viveiro aqui. E assim, como eu já disse, eu não vou falar muito sobre as aves, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Se você tiver interesse em alguma bairro, em alguma raça, deixa aqui nos comentários. A maioria desses viveiros foi o Huita que construiu e tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar linkado na descrição, onde eu mostro todos os viveiros que o Huita fez e quais as medidas dele, tá bom? Sebrites douradas. Sebrites lemon. Sebrae de prata Cidosas pretas Cidoso prata Duas filhas da Misty Essas polacas Que já são uma mistura de sedoso Com um garnizé polaco E a gente conseguiu tirar essa sedosa polaca E um mais terceiro aqui Caputino Agora eu vou tentar mostrar outras Caputino Algodão Ana Maria Aqui nós temos aquele lote que é novidade na criação Que esse galo daqui na frente não é nosso Esse que eu estou mostrando vermelho é nosso A da esquerda não é nossa Essa pretinha também não é nossa Mas a de trás é uma surinha e é E aquele lá atrás também Também é nossa Os outros três são de um amigo Que ele vai vir rodar aqui em casa Tem um vídeo bem recente mostrando com detalhes a ave por ave aqui dessa baia Aqui em cima nós temos uma baia que já está formada há bastante tempo Que é esse galo polaco carijó Com todas essas galinhas suras Aqui tem uma chocando Aqui nós temos a Sebrae com os pintinhos dela Aqui nós temos a Sebrae com 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 a Sebrae Olha só Olha só Oi gente Bom pessoal eu fui bem esperta Obrigada E soltei a nossa criação Muitas baias antes de vir gravar Então muitas ave eu vou ter que catar pelo quintal agora Aqui nós temos o Peru Uma Bélgian A gente não cria Bélgians A gente tem duas E vão ficar soltas por enquanto assim bem bonitinhas Ali tem um caipira Uma caipira A B1, a B2 Ah deixa eu falar pelo nome né gente Que a gente dá nome É para chamar eles pelo nome Aqui o Napoleão Essa aqui chegou agora Aqui tem um franguinho caipira Aqui tem a Matilda Está quente eles estão aqui na sombra Não sei se vai dar para ver também né Aqui tem uma Nagasaki Descansando na sombra Aqui tem outra perua ó Essa também é uma que chegou recentemente aqui Por que só esses três são soltas e os outros estão lá no galinheiro? Porque quando eu abri para soltar eles para cá Os outros estavam lá comendo as santos marrecos Gente vocês estão vendo que lá atrás tem uma marrequinha no tubo? Vou lá mostrar para vocês Aqui temos um projeto de Sebrae Tsuru Mas até agora essa galinha não botou ovo Então acho que vamos ter que rearrumar esse projeto aqui Essa galinha acho que não vai dar Tem esse galo que já é da nossa criação Já é uma mistura de Tsuru com Sebrae E a gente quer aprimorar cada vez mais né É um ótimo projeto A gente gosta bastante Mas com essa galinha não vai rolar Olha aqui tem uns pintinhos de garnizer Estão soltos Estão mancinhos né gente? Estão mesmo Um triozinho Eles estavam juntos aí Estão andando juntos E aqui eu vou soltar Mais garnizerzinhos Aqui tem uns muito legais A gente já mostrou para vocês com detalhes esses pintinhos Tem essa daqui Ela está muito mansinha Quem acompanha a gente lá no Instagram Ela estava dentro do caso ontem Ela é muito sopetuda gente Olha aqui Aí tem uns seduzinhos Tem ali ó Seduzinho polaco Na verdade a pelinha dele acho que é normal né Aqui tem mais um garnizerzinho suro E ali atrás mais um seduzinho preto É muito amorzinha essa baia gente Muito Vou soltar eles agora Aqui tem um casalzinho de garnizer Que só está separado Porque o galo estava em uma baia E os ovos não ficaram galados Então a gente colocou aqui Para ver se era algum problema dele mesmo né Colocamos com essa galinha separadinha Mais sedosas por aqui gente Temos a tangerina O caqui Esse galo é lindo demais E essa branquinha aqui Também são sedosas Olha só gente essa baia Amo essa baia e esse contraste Aqui temos mais uma baia de sedozinhos Sedosas brancas São fraguinhas eu acho ainda Estão quase iniciando a postura E aqui tem um preto Dá muito contraste essas cores juntas Olha só que perfeição gente Lindo demais Olha só Quase que eu esqueci deles Acredito gente Eu esqueci então eu tive que vir aqui gravar de novo Essa aqui é uma baia de garnizers colacos Que eu apelidei carinhosamente de Tocos 1 Estão machucando ou botando no outro? Estão machucando ou botando no outro? E aqui a baia top 2 E aqui a baia top 2 Aqui em cima temos um lote de praticamente garnizés duros Olha só Ali tem uma sebreite lema Tem mais garnizés Vou tentar filmar de frente Ó, a gente já mostrou todos com detalhes pra vocês Olha a cor desse aqui Deixa eu fechar ali Porque senão, ó Não tudo queria fugir, né? Ser lindão Vai lá Aqui nós temos mais pintinhos Tem dois sebreitezinhos Um garnizézinho suro também E mais cedazinha, gente Aqui tem um cedoso Ali atrás tem outro cedozinho E aqui tem esse Quanto não é um bebedonho, não Tem esse também, ó Todo coloridinho Tô apaixonada Oi? Oi? Aqui embaixo tem um lote bem pequenininho de pintinhos de sebreite Porque eles estavam com a mãe deles Só que a mãe deles tava uma choca muito ruim, eu achei assim Arrancando pena e batendo Fazia muita bagunça com a água Molhava tudo Aí a gente deixou eles na lâmpada aqui, ó E tão indo super bem E junto com eles tem um garnizézinho Tá com a cabeça machucadinha Porque ele foi o único pintinho de uma galinha E ela tava tirando mais ovos Aí acabou que demorou os outros pra nascer E a gente botou com outra galera E machucaram tudo ele Agora ele tá funcionando bem aqui com essa turminha Ó quem tá ali, ó Temos os nossos periquitinhos Um monte de gente comentou que são quatro fêmeas Três fêmeas e um macho A gente ainda tá um pouco na dúvida Uma fêmea, certeza, né? Porque ela já tá lá dentro do ninho, ó Tem uma lá dentro, uma branquinha Esses dois E mais esse aqui O outro ninho a gente ainda não quis colocar Mas vamos colocar Aí aqui tem as nossas burguesas também Essa risadinha que vocês ouviram É o som que o macho faz, se não me engano Olha que linda essa branca aqui, gente Sou apaixonada Nessa aqui Amo, amo Aqui já tem uma filha dela E aqui também temos a criação de codornas Que agora a gente acha que os periquitos estão batendo na codorna A gente tirou os excessos de macho que tinha Só deixamos um Mas ainda assim, gente Estão apanhando Olha, não tá fácil a criação de codorna Aqui tem os ganchos Que são muito escandalosos Por isso estão presos Pra eu poder gravar pra vocês Donald Margarida E Nina Aqui nós temos o nosso galo caipira Que tá bem feio, coitado Porque tá na muda de pena Ó, as outras peruas também estão aqui E as galinhas caipiras, né? Algumas outras estão lá fora A gente tem pouca criação de caipira É mais mesmo assim Só pra ovos pra consumo Ó, então aqui no cercado Ficam as caipiras Os perus E os nossos marrequinhos Que agora eu vou mostrar pra vocês Ó, aqui já tem um Esse ali é uma misturinha de sebrite Que tem aqui em casa Mas assim, a gente não usa pra cruzar Porque é bem mistura, né? Dá pra ver Ó, os marrecos estão indo pra lá Eu vou mostrar isso pra vocês Aqui na criação de marrecos A gente tem de tudo Temos os mallards Temos os marrecos mosaicos Aí cada um de diferentes cores Temos uma mistura Que veio lá do sítio Xavier Que era a mistura entre um Marreco de pompom dele E o saxônico, se não me engano É saxônico? Eu acho que é Então, a gente tem um vídeo Só falando sobre as diferenças Das raças Como identificar a machifêmea Quais são as cores Se você tem interesse Eu também vou deixar linkado Aqui na descrição Vai lá dar uma olhadinha Tem muitas playlists De todas as raças aqui A gente tem playlists Então, se você tem interesse Saber mais sobre a raça Dá uma olhadinha Que a gente tem gravado o vídeo Mostrando as raças Especificamente Sebrite, Sedota, os marrecos Os garnizes E falando sobre as características Deles Albinos Marrecos Marref kits Anário Marrecos 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 ège M workspace Marrecos Ó, aqui tem mais os garnisés que estavam soltos. Agora eu vou ter que achar meio picado pra vocês, tá? Então se vocês sentirem falta de algum que não apareceu nesse vídeo, comenta aqui que aí eu compro que a gente acabou vendendo ele. Ou se ele simplesmente não apareceu na filmagem. Ai, gente, aqui já tem uma novidade, ó. Essa garnisés tirou três pintinhos. Ah, ela que tava tirando aquele pintinho lá com a cabecinha machucada. Então tem um garnisésinho pro latim, um normal e um cedazinho. Aqui nós temos o nosso casalzinho de Uiandot e Bantan, ó, o macho tá aqui na frente. E a Fêmea tá ali atrás dele. E, ó, tem uma galera aqui embaixo, os bramas, os caipiras. Tá muito quente hoje. E aí eles, nossa, é... De manhã ainda eles já tão tudo na sombra, ó. A nossa Fêmea de Brama. Depois quando ele sair daqui eu mostro pra olhar pra vocês. Ó, a nossa Fêmea de Brama. Esse aqui também veio lá do Sud Xavier, que é um brama polaco. Ele misturou caipira com brama, assim, né, tá chegando esse resultado lindo. Essas sedosas frisadas que vieram da André, aqui de Curitiba, que, olha, ela é especialista em sedosas. Aí tem uns caipiras que vieram lá do Du, do Sítio dos Cinco Irmãos, né, ovos férteis. Ó, essa turminha tá todinha andando juntas, vivem juntos. E, assim, é uma turminha que é muito meu xodó, gente. Aqui tem a Nimerinha. A filha mais velha, né, Nimeria? A primeira da criação. Aqui temos mais uma baia de sedosos. Aqui tem um sedoso de cada cor. E dois garnisezinhos. Tem o Horaço, que tá ali atrás. Que bombou lá no Instagram esses tempos. Ele é muito pequenininho, ele é muito lindo. E tem a Cristal, também. Ó, aqui na sombra estão as sedosas. Ainda falta a vermelha, que deve tá lá dentro. Mais uma poloquinha. Ó, aí tem... Ai, eu não lembro o nome dessas cores direito, gente. Mas é alguma coisa com dourado e a outra é com prata, aqui, ó. E aí é branquinha. E as outras devem tá aqui. Então, ó. Aí tem essa vermelha. E é a Cristal. A Cristal é muito pequenininha, gente. Olha só. Essa aqui não podia faltar, porque ela é simplesmente a dona do canal, né? A gente trabalha pra ela. Que é a Michi. Inclusive fizeram um fã clube pra ela, que eu amei o nome. Um perfil, né? Que é Michi a patroa. E é bem isso, gente. Todo mundo vem aqui pela Michi. Todo mundo se apaixona pela Michi. É a dona do canal. E tá aqui com os pintinhos dela. Não vou conseguir chegar tão perto, porque quando ela tá com os pintinhos, gente, ela só vai. E aí, eles tão ali, ó. No limite da cerca pra ir pro pasto. Se eu for, ela vai sair correndo pra lá com ela. Mas ela chega mais perto, tentando filmar pra vocês. Tá ali com a tropinha dela. Pra quem não conhece, a Michi foi um projeto ao acaso. O nosso sedoso que ficava solto acabou cruzando com uma garnizé e nasceu ela. E assim que ela nasceu, o Ita falou, olha, esse vai ser um projeto que eu quero fazer. E já é, se não me engano, a terceira ninhada dela. Ela não é velha pra gente. Eu acho que ela não tem nem dois anos. Mas é a terceira ninhada dela que o Ita cruzou novamente com o sedoso macho, né? E aí, saem os filhos bem legais. Eu vou gravar um vídeo só dos filhos da Michi. Aqui tem uns sedozinhos que estão soltos, ó. De uma baia só de sedozinho. É um lote de franguinhos que o Ita comprou. Aqui tem um lote de pintinhos. Não sei se eu vou conseguir mostrar direito pra vocês. Que estão entre eles a própria sorte. Porque a mãe deles simplesmente os abandonou. Era uma chocassura. Já saíram correndo pra lá, mas estão bem. Aqui, ó, tem um, gente, o nome dele é padrasto. Por quê? Porque sempre que ele tá solto, ele adota uma chocassura com pintinhos. Sempre, gente, sempre. E ele ajuda a cuidar dos pintinhos. É incrível. Por isso esse nome. Bem plena na varanda. Nós temos quem? A Aira, nossa segunda filha. Né, Aira? Não quer muito papo? Então tá bom. Ó, aqui tem a criação de canários. Não tem mais um. E por último, mas não menos importante. Aqui tem o nosso pavãozinho, gente. Bom, se vocês já viram o vídeo, né, sabem por que que a gente só tem um pavãozinho. Se não, volta lá no último vídeo que eu explico pra vocês. Lindo, mas esse aqui tá bem, graças a Deus. Bom, então é isso, gente. Agora eu tô aqui editando um vídeo pra postar pra vocês hoje à noite. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, se passar de mil likes nesse vídeo também, domingo tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima. Ah, e não esquece de comentar qual a barba preferida de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.